bom então tá aqui ó para você acessar o local aonde tá esse danadinho desse sensor aqui que que você precisa fazer você vai tirar isso aqui para o lado ok esse aqui também vai trocar a tampa você vai ter que tirar esse aqui também para o lado você dá um jeito de apoiar ele aí ó que esse aqui é chato tá e ele derrama tem que tomar cuidado com essas mangueiras aqui né ok é danada esse aqui não é mole não é pior que eu tô com uma mão só aí fica difícil para caramba peraí vamos colocar aqui para lá peraí peraí ok essa aqui é das mangueiras da direção hidráulica né falou ok apoiou ali você tem que tirar vamos ver se dá para focar legalzinho aqui que o carro tá aqui fora o box tá ocupado então tá aqui ó você tem que afastar o alternador e é uma operação difícil difícil de tirar ele não é fácil tá você vai ter que afastar o alternador porque esse diabo descensor aqui ele fica aqui atrás ó ele fica nessa posição aqui ó aqui ó fica lá dentro então você não consegue nem chegar a ferramenta aqui é muito difícil pensa num troço difícil a ford podia ter feito um negocinho mais legal tá né ok então fica assim ó preço da peça 170 preço da mão de obra 300 nossa e tem gente que ele cobra mais caro tá para fazer esse tipo de serviço aqui não é fácil gente você tem que tirar aqui ó sistema de canister afastar essas mangueiras dependendo da situação você tem que empurrar essas mangueiras para trás para poder conseguir afastar o alternador depois na hora de colocar o alternador no lugar é difícil tem um parafuso aqui ó não sei se dá para ver aqui embaixo que é o do alternador né esse parafuso ele não sai ele bate aqui na lata não sai então você tem que puxar ele afastar e depois de empurrar o alternador mas é muito difícil tá muito difícil mesmo mexer nesse alternador aqui tem que ser um cara muito especializado senão ele acaba estragando esse sensor porque ele fica encostado todo quase que no alternador esse cabinho inclusive ele é extremamente reforçado tá é um cabinho extremamente reforçado tá existem até algumas pessoas alguns mecânicos que preferem tirar todo esse sistema aqui ó tirar a flauta tirar os bicos tirar tudo rapaz pensa num trampo grande que a fazer isso aqui viu não é fácil tá então nós vamos usar essa ferramenta aqui ó né ela vai entrar aqui ó com bastante sacrifício né e aí a gente vai botar estranho aqui no lugar tá bom abraço para vocês depois a gente posta aí eu o trem funcionando a vamos trocar também esse danadinho aqui e vamos trocar também a vamos trocar a correia os esticadores né esse esticador aqui ó ele já tá já tá até solto né tá até bagunçado vamos trocar esse danadinho aí também e vamos aproveitar agora a gente vai aproveitar para subir bem o motor para poder mexer nesse trem todo aqui tá bom depois a gente posta aí o resultado pronto tá abraço e aí 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 e